Bom dia galera, olha só, são 5h15, 5h15 galera, 5h15, estamos saindo em pleno domingo aqui pra Curitiba, né? Bom dia, graças a Deus mais um prazer de levar, testar o carro, poder falar quanto que fez um carro depois de um trabalho construído nessa BMW aí com muita qualidade, com muita segurança e muita tecnologia, né? É um trabalho artesanal que a gente faz, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Dificilmente vai existir alguém que faça um trabalho como esse, olha aí, 134,504, né? Essa é a quilometragem que nós estamos saindo, 134,504, ok? Se liga aí no canal, vamos estar fazendo essa quilometragem, a partir dessa quilometragem a gente vai ver o quanto vai fazer na estrada. Top, né? Então é isso aí galera, vamos sair viajar com essa BMW, como falei, é um trabalho artesanal, né? É um trabalho que demora alguns dias pra ser feito e a maioria das convertedoras hoje quer soltar um serviço e faturar o máximo, né? Então é aquilo que a gente fala, às vezes a pessoa pede indicação, como é que você vai indicar onde o contexto de trabalho de alguns é dessa forma? Sem contar o tamanho da responsabilidade, porque se você não conhecer o caráter da pessoa, a idoneidade da pessoa, como é que você vai indicar pra colocar gás? Que é um produto que tem que ter um extremo cuidado, porque se houver alguém desonesto nessa cadeia, vai danificar e vai dar problema com pessoas e isso não é legal. Então, indicação é muito sério, muita gente me liga pedindo indicação. Olha lá a chavinha comutadora, como é que tá? Olha o fundo, então nós vamos dar um toquinho nela, olha aí, olha lá. Já já ela vai passar pro gás, então só reforçando 134,504, olha aí, né? Estamos saindo agora, nesse instante, pra Curitiba. Vou encontrar agora meu funcionário, que tá com o Polo, que também vai me acompanhar nessa viagem. Então nós vamos juntos agora pra Curitiba, entregar dois carros aí, na Lael Delivery. Lael Delivery, hein? Olha, que bacana, hein? Show demais. Choveu bastante essa noite, mas agora, ó, tranquilo, sem maiores problemas. Olha o desempenho do carro. Esse momento, na verdade, ele tá na gasolina, ó. Pode ver que ali, tá na gasolina ainda. Então, o motor atingindo a temperatura aqui, programável, que a gente fez. E nosso acerto, ele vai passar para o gás. São 380 quilômetros, mais ou menos, esse cilindro, onde a gente repôs aí um pouquinho do gás, que a gente andou nos últimos testes. Então, deve ter dado aí 18. Eu vou fazer uma média, galera, baseado em 18, 19 metros, tá? Pra vocês que estão me perguntando aí, esse carro tem 21 metros de cilindro. É um cilindrinho bem bacana, mas curto, né? Esse é um cilindro top. Então, olha aí. Tem que tomar um cuidadozinho, que você já sai do lugar aqui com o radar na tua frente. Só tô esperando aqui, tô aqui mais gravando um pouquinho, esperando a passagem pro gás. Ah, Danilo, eu não poderia passar direto pro gás já no início? Não, você precisa ter um aquecimento do motor, atingir uma temperatura ideal, pra que tenha um bom funcionamento. Olha lá, passou. Tá vendo? Show de bola, né? Então, a partir desse momento aqui, ó, 506, eu já tô contando como GNV. Ó. A velocidade permanece a mesma, ó. Top, né? Então, é isso aí, galera. Nos acompanhe nessa viagem, é uma honra aqui estar com vocês. E aí, a gente vai trocando uma ideia no meio do caminho, falando sobre tantos quilômetros, pagou a primeira luz, segunda, e, enfim, né? Só pra gente acompanhar junto aí, quanto que vai fazer essa BMW X1. Lembrando que é um carro extremamente desafiador. Eu acredito que não vai ser qualquer equipamento que vai dar certo nesse carro, né? Toma muito cuidado você que tem um carro, pra você também não se empolgar. Porque os nossos vídeos, eles são baseados em verdades absolutas, tá? Às vezes a gente vê uma galera aí expondo algumas informações aí na internet, mas a gente vê que tem mais o caráter de querer vender e induzir a pessoa a fazer. Por isso que você tem que analisar bem o que vale a pena, o que não vale. Às vezes você pode me perguntar, Danilo, mas meu carro é um sexta geração, eu ando tantos quilômetros, vale a pena? Você pode ter certeza absoluta que eu vou te dizer claramente, no seu caso, se vale ou não vale a pena, tá? Eu não tenho nenhuma amarração pra vender equipamento. A gente tem um compromisso com você que tá no nosso canal, com você que tem a sua dúvida, de falar o real e a verdade. Ainda que eu tenha que dizer, meu amigo, no teu caso, não vale a pena. Entendeu? Simples assim. Se teimar, aí o problema é seu. Mas a gente aqui tem um compromisso com a verdade em primeiro lugar. Com a qualidade também. Ok, galera? Com a nossa BMW aqui rodando. Por enquanto, perfeito. Funcionamento perfeito. Desempenho excelente. É muito bom mesmo. Eu tava aqui pensando assim, né? Como vai ser legal o cliente que tem um carro desse. Não é um carro barato. Embora se tornou mais em conta hoje, porque já tem alguns anos de uso, né? Mas poder ter um carro desse, um resto de rico, vamos falar assim, né? E poder ter economia de combustível, né? Não tem uma combinação tão bacana quanto essa. Você não abrir mão do seu sonho, daquele carro que um dia você falou assim, puxa, eu posso chegar lá e você trabalhar e você se dedicar. Porque eu coloco carro, eu coloco GNV nos carros, eu percebo de gente trabalhadora. De gente que sonhou, que idealizou um dia ter um determinado carro, uma ferramenta de trabalho, né? Investiu. Às vezes até tem um financiamento e tal. A pessoa quer ter aquela condição de manter o carro e economizar. Porque o combustível é um grande vilão. Parece que não, galera, mas vai levando 100 daqui, 200 dali, 300 daqui, 300 dali. E quando você vê, só vai dinheiro sendo queimado, né? E como ninguém está querendo queimar dinheiro e nem rasgar, e nem pode. Então, a gente tem que ir atrás de alternativas. Lembrando que o GNV é uma responsabilidade muito grande, mas muito mesmo. Então, você toma cuidado onde você leva seu carro. E não se deixa em se envolver pela emoção do negócio, mas procure gente séria do mercado. Olha aí, o ônibus camarada, abriu uma brechinha aqui. Top. Então, é isso aí, galera. Mais um bate-papo aí e a gente vai se falando. Galera, já andamos aí 70 e poucos quilômetros. Por incrível que pareça, não apagou nenhum pontinho ali da chavinha. Nenhuma bolinha do GNV ali do marcador, não apagou. Estamos chegando na nossa base aqui, que a gente vai parar para fazer aquele cafezinho. E estou surpreso até agora com a X1. Surpreso mesmo. Não que, às vezes, uma bolinha pode apagar mais rápido, em alguns casos, ou apagar um pouco mais demorado. E pode, as outras, ser mais rápidas. Então, a gente ainda não pode mensurar. Mas, eu estou vindo aqui na média de 100, 100 e pouquinho. Tranquilo. Sem ar ligado, porque está um frio intenso aqui. A galera do Nordeste aí, está de parabéns. Mas, aqui está um frio danado. Então, a gente ainda não pode mensurar nada. Mas, a princípio, aqui estou bem animado. Vou dar uma parada ali. E vou fazer um trecho com o polo também, para a gente ver como está o desempenho. Top, né, galera? É isso aí. Vamos testar o carro, poder falar do carro, poder falar da autonomia do carro. Ah, e por falar em autonomia, depois eu vou bater um papo com vocês. Olho no olho. Falando sobre esse assunto, que muita gente faz confusão. Nossa, o buraco aqui está. Olha aí a nossa parada, para tomar aquele cafezinho agora. Top demais. Show, né? Esse aqui é um lugarzinho, galera, caseiro, mas maravilhoso. Mato. É isso aí. Vamos parar para tomar nosso café. E depois a gente volta. E aí, galera? 134. 660. Dois ledzinhos. Apagados. E mais dois acesos. Então, vamos aguardar aí, para ver como é que vai ser o desempenho desse carro, né? Mas, a princípio, estou bem contente. Esse sistema desse carro aqui, esse valve tronic aqui, foi desenvolvido para ter um pouco mais de economia, menos poluição ambiental. Então, vamos ver como é que vai ser aí o desfecho do carro. Mas, muito bom o desempenho dele aí na estrada. Excelente. Você vê, ó, carro sem forçar, tem um desempenho legal. Para nós é uma alegria muito grande saber que o carro está com comportamento fantástico. Excepcional mesmo. E aí, ó, carro sem forçar. E aí, ó, carro sem forçar. E aí, ó, carro sem forçar. Olha aí galera, 134,680 E acabou de apagar mais um ledzinho Ok, então vamos ficar de olho E depois a gente volta a fazer as contas aí Pra ver quanto que fez a BM Se liga no canal e se liga na BM Se liga no canal e se liga no canal